do estilo de vida. E o estilo de vida faz diferença principalmente em quem? Muitos, muitos trabalhos falando a respeito de sobrepeso. A obesidade vai diminuir a taxa de implantação, aumentar a taxa de abortamento. Doutor, eu já fiz tratamento XYZ, estou com sobrepeso, etc, etc. Será que não é importante eu emagrecer? Sempre estar no peso ideal é o ideal. Ai doutor, mas é muito difícil, está bom? Mas vamos tentar melhorar de alguma maneira. Pelo menos emagrecer 4 ou 5 quilos é possível. Isto já vai melhorar todo o teu bem-estar. Hipotireoidismo, por exemplo, precisamos fazer uma pesquisa geral onde nós vamos cuidar das partes hormonais. O hipotireoidismo subclínico, no qual você faz o teste de TSH e ele está dentro do normal. Mas quando ele está perto lá do máximo, é porque provavelmente temos o que se chama hipotireoidismo subclínico. O que quer dizer? Tua tireoide, ela não está dando conta. E teu TSH, ou seja, teu cérebro estimula mais essa tireoide, está quase ao máximo. E aí ele estimula, ele tem relação também com menores taxas de implantação. Tudo isto, nós cuidamos em nossas pacientes. Para quê? Para conseguir aquele resultado que temos de mais de 50% de taxa de gravidez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL